Você tava com ela hoje? Foi com ela que você desapareceu a noite toda! Foi! Eu queria que ela me perdoasse! Por quê? Porque eu tô tentando ser uma pessoa melhor pra você! É tudo que eu faço! Fala o que mais eu posso fazer pra você acreditar que eu te amo! Me fala! Você nunca vai confiar em mim! Confiar em você? Acha que eu devia confiar em você? Acho! Por que eu ganhei por confiar em você? Você nunca vai me perdoar, não é? Você vai continuar tocando nesse assunto toda vez! Por que eu não confio em você? No inferno! Vai pro inferno! Vai pro inferno, você!